Oi pessoal, a música escolhida para a gente fazer o vídeo foi a música Samba Lelê e eu vou passar ela parte por parte, cada vídeo eu vou passar uma parte da música e você pode escolher a parte que você se sentir mais confortável para fazer e se você quiser fazer a música toda também, ótimo, não tem problema tá bom? Então hoje a gente vai começar com a introdução a introdução do violão 1, ela começa assim super simples, né? Então começa do Dó, primeira casa aqui e depois eu tenho a corda solta, a misinha solta, tá? então às vezes você está acompanhando a imagem aqui e não consegue ver, é a misinha solta então Dó, Mi, então primeira casa, corda solta e casa 3, completando a primeira frase Dó, Mi, Ré então 1, 0, 3 agora o 0 seria da segunda corda, né? então começa a segunda frase aqui com a segunda corda solta solta 3 e 1 fechou duas vezes beleza? gente, é muito importante que vocês façam isso junto com a música no tempo da música, tá? não pode fazer sem escutar a guia pra não ficar mais lento ou mais rápido tem que ficar no tempinho certo pra eu poder sincronizar com os outros instrumentos bom, essa mesma introdução também tem o violão 2 então você escolhe ou o violão 1 ou o violão 2 o violão 2 é assim, ó ou seja, começa do 3 aqui casa 2 e casa 3 primeira frase 3, 2, 3 e a mesma coisa, né? a mesma figura aqui na linha de cima então de novo, ó 3, 2, 3 subiu 3, 2, 3 desceu 3, 2, 3 subiu 3, 2, 3 é isso aí, gente super fácil essa introdução esse vídeo que eu tô passando agora pra você é pra você aprender mas a referência que você vai escutar é aquele mp3 que eu te mandei aí no grupo, tá bom? não use esse vídeo como referência esse vídeo é só pra você aprender a referência é o mp3 tá bom? valeu, gente! oi pessoal, tudo bem? bom, no vídeo de hoje nós vamos aprender a parte do solo da música Samba Lelê é uma música que a gente dividiu em várias partes para que todos pudessem aproveitar né? todos pudessem gravar um pedacinho e participar do nosso vídeo a parte do solo, gente ela tá no segundo violão que é o baixo o violão que cuida das notas mais graves e é bem simples e soa muito bem ó ele começa com o 3 aqui então faz 3 2 e 0 é a nossa primeira frase do solo 3, 2, 0 aqui na quinta corda né? na quinta corda 3, 2, 0 segunda frase é 2, 0, 3 lá em cima então continuando na quinta corda eu faço o 2 e o 0 aí sim eu passo pra corda de cima na misona então assim na segunda frase a terceira frase ela começa com a corda solta aqui ó com a quinta corda solta então 0 3 1 o 3 e o 1 lá na misona 0 3 1 e pra fechar a quarta frase é 3 2 1 2 3 então olha lá hein jóia? de novo legal gente desculpa ser repetitivo mas não deixe de tocar com a referência com a guia que eu mandei aí de mp3 se você tocar sem a guia sozinho eu não consigo colar o seu vídeo com os demais aprendizes tocando então todo mundo tem que tocar no mesmo andamento o andamento escolhido foi 85 bpm então se por um acaso você não queira tocar com a guia e queira tocar com o metrônomo somente o metrônomo é você pode então é colocar em 85 bpm que vai encaixar tá bom gente? valeu! 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 valeu!